Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Um lar onde os pais ainda se amam E os filhos ainda vivem como irmãos E vem a quem vier encontrar abrigo E todos têm direito ao mesmo pão Onde todos são por um e um por todos Onde a paz criou raízes e floreu Um lar assim feliz Seja o sonho das famílias do Brasil Estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé E para mim é sempre uma graça Poder adentrar em sua casa A canção já deu o tom, o norte Da nossa reflexão hoje Nós recebemos com muita alegria No nosso programa pela primeira vez O Padre Iudomar Seja bem-vindo, Padre Iudomar, ligado? O Padre Iudomar é sacerdote Da nossa Arquidiocese de Montes Claros E nós vamos conversar um pouco hoje Não é, Padre Iudomar? Sobre família Nós que estamos aí adentrando Na Semana Nacional da Família, né? E a família é muito importante A família é o tesouro e o patrimônio Mais importante da humanidade É verdade Padre, mas nos diga de onde vens Quanto tempo de ordenação Aonde estudou Conte tudo, Padre Eu sou de Claros Poções Aqui bem pertinho de Montes Claros Fiquei no seminário dez anos E já completa esse ano 27 de novembro Doze anos de padre Ah, Padre, eu pensei que você ia falar Que completa 27 anos de padre Doze anos, né? Doze anos É um ano a menos que eu, Padre Iudomar Fomos contemporâneos, né? É Estudamos juntos, gente A gente tem muitas histórias interessantes Para contar Das nossas peripécias no seminário, né? Padre Iudomar Coisas muito boas Lembranças muito boas É tão bom Que só de lembrar Me dá saudade do Padre Anderson Para quem a gente manda um abraço, né? Sim, com certeza Também da gente, contemporâneo Quem mais da nossa época, Padre Iudomar? Que a gente traz a memória aqui Padre Anderson Padre Honório Padre Honório É Padre Ivan Padre Giraldo Padre Beto Padre Beto, é verdade Um grande abraço Para todos esses sacerdotes Nós estamos também no mês das vocações, né? Sim Um grande abraço Para todos vocês, sacerdotes Da nossa arte de océria Falar em vocações amanhã Celebramos o dia do Padre, né? É verdade O Padre, e em que paróquia hoje você atua? Eu estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima No Delfino Magalhães É a mãe da minha paróquia, né? É a mãe da paróquia Mãe Rainha É verdade É a mãe da paróquia Mãe Rainha Nós assumimos a região ao mesmo tempo, né? Na mesma época É, na mesma época E ao passo que você tomou posse na Nossa Senhora de Fátima Estava acontecendo o processo de instauração da paróquia Mãe Rainha Sim Em seguida você tomou posse Eu vim de boca e uva E aí já vai fazer quase quatro anos que estou na paróquia Nossa Senhora de Fátima É verdade O Padre, além de atuar como administrador paroquial na paróquia Nossa Senhora de Fátima Inclusive quero mandar um abraço para todos os paroquianos, né? Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Que é a paróquia Mãe, da nossa paróquia Mãe Rainha E para todos os padres, né? Que lá ajudam, né? O Padre Zeca Sim De vez em quando outros padres também ajudam lá Sim Os diáconos permanentes O diácono Johnson O diácono Rosivaldo, né? É, essa semana estamos tendo a Semana Eucarística Então cada dia nós temos um padre Hoje mesmo nós temos o padre Jorge com os seminaristas Ah, sim Coisa boa Padre, além desta atuação que o senhor desenvolve Como administrador paroquial na paróquia O senhor tem outras funções na nossa arquidiocese, né? Sim, eu sou o diretor espiritual arquidiocesano do Encontro de Casais com Cristo Também sou coordenador do setor centro Das paróquias da cidade de Montes Claros E também sou diretor espiritual setorial regional Ou melhor dizendo Da província eclesiástica de Montes Claros do SCC Do SCC, né? E o senhor está vindo de uma experiência boa aí, né? Nos últimos dias Estou vendo ali que tem aí do lado até o material Tivemos recentemente o Congresso Nacional do SCC O 21º Congresso Nacional do SCC Que foi em Belo Horizonte Em Belo Horizonte Isso E foi muito bom Foi excelente esse Congresso Esse Congresso, Padre, ele fala Ele reúne grupos representativos de que regiões? Nós tivemos a representação de todo o Brasil Porque ele é nacional Ah, é nacional mesmo? Eu pensei que seria talvez do regional, né? Não, é nacional Nós tivemos a representação de todo o Brasil Nós tínhamos mais ou menos uns 400 sacerdotes Uns 30 bispos E mais ou menos uns 600 casais De tempo em tempo acontece o Congresso, Padre? De 3 em 3 anos 3 em 3 anos 3 em 3 anos nós temos o Congresso Nacional E também, de 4 em 4 anos Nós temos o Regional Que é dos dois estados Que é o Leste 2, na verdade Minas e Espírita Santo O Padre Domar Nós poderíamos dizer Para quem nos acompanha em casa, então Que estes congressos De tempo em tempo Têm a preocupação De refletir Sobre a importância Da vida familiar Sim, claro Como eu disse logo no início A família é o patrimônio E o tesouro mais importante da humanidade Então o que é o SEC? O Encontro de Casais com Cristo É uma escola-serviço É família evangelizando famílias E o SEC Ele não visa prender os casais No serviço com o SEC Mas inserir esses casais Nas paróquias Nos trabalhos paroquiais e diocesanos Ótimo Então vamos fazer o seguinte, Padre Vamos terminar esse nosso bloco Vamos para um breve intervalo E quando a gente voltar Nós retomamos este assunto Ok É um minutinho Voltamos já O psycho Nos contos Hoje é o meu